Fala meus amigos do canal Celetricista, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar o que você não deve fazer para ligar uma tomada. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Então meus amigos, a pedidos de vocês aí tá? A gente resolveu fazer mais vídeos nesse tipo de formato aqui, dá para ver que vocês estão gostando bastante. Nós temos uma ligação aqui que vocês jamais devem fazer. Nós temos aqui o exemplo de uma tomada ligada em 220 com duas fases. Nós temos aqui fase 1, fase 2 e PE, proteção, aterramento, tá? Você observa que essa geladeira é muito bonita, que é o sonho da sua mulher, que se você quer conquistar ela mais ainda, dá essa geladeira para ela. Eu ainda não consegui dar uma dessa para minha esposa, mas quem sabe um dia, né? Brincadeiras à parte, a geladeira vai ser ligada na tomada e você vai ter então essa tomada energizada por duas fases e vai ter a proteção. O que acontece? Se eu tenho uma ligação 220 com duas fases, eu tenho que ter um disjuntor bipolar. Gente, eu cansei de ver fotos até de concessionárias de energia ligando no padrão bipolar, aí o padrão 220 fase e fase, ligando dois disjuntores separados. Isso não pode, tá? Funciona, a ligação funciona, mas eu vou provar para vocês que não pode, porque é muito perigoso. Primeira coisa, suponhamos que os dois disjuntores estejam ligados, o que você tem, tá? Você tem um sistema de circuito onde uma fase vai vir, correto, vai alimentar a geladeira e outra fase também. Existe uma defasagem entre as fases, né? Vai alimentar a geladeira. Se esse disjuntor estraga ou acontece alguma coisa, ele desarma, olha o que vai acontecer. A fase vai estar vindo, passando pela tomada, entrando na geladeira, passando pelos componentes eletrônicos, placa, motor, enfim, o que você imaginar. E vai procurar o circuito, para completar o circuito. Como não vai achar, esse cabo vai ficar energizado. Aí que tem muitas pessoas que dizem, professor, quando eu desligo o disjuntor, mesmo assim eu acabo testando embaixo dele e tem tensão. É justamente por causa disso, tá? Uma das situações que pode acontecer é que o disjuntor estando desligado, você coloca a chave de teste aqui embaixo e ele continua acendendo. É por causa disso. É porque alguma coisa na instalação está errada, foi ligada errado e o sistema está buscando referência para completar o circuito elétrico. Circuito elétrico, ó, círculo, circuito. Deixa eu botar aqui, ó. Errei, deixa eu colocar aqui um círculo, um circuito elétrico. Ele continuamente busca o circuito elétrico para completar. Se algum momento for interrompido, tá? Se algum momento esse circuito elétrico for interrompido, ele vai buscar uma referência. E aí o que acontece é que vai estar energizado. Mesma coisa, se esse disjuntor desligar, mesma coisa. Mas é que vai buscar, vai entrar, vai buscar a referência do circuito e vai sair por aqui. É isso que vai acontecer, gente. Nada mais. Aí você vai perguntar, tá, professor, então como é que é a forma correta? A forma correta é essa. Aqui, ó, disjuntor bipolar. Se você tem uma ligação com duas fases, é óbvio, tá? Se essas duas fases alimentam o mesmo equipamento, é óbvio que você precisa ter um disjuntor. Se acontecer qualquer problema, ele vai desligar, não tem alimentação em nenhum dos lados e você não tem problema, tá? Fora que na ligação anterior, você, se tiver um disjuntor desligado, esse equipamento não vai ter atenção para ligar. Mas vai manter os dispositivos ligados. Capacitor, resistor, circuito integrado. O que você imaginar vai ficar, isso vai ficar ligado e carregando, descarregando, exercendo funções pela metade, porque a geladeira não vai conseguir ligar, não vai ter atenção. Mas essa fase somente que vem aqui é o suficiente para ficar carregando, descarregando o capacitor e trazendo várias coisas. E você pode até queimar esse equipamento. Então, a ligação 220 com duas fases, a forma correta, com certeza, é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. E lembrando que nós temos uma escola de cursos online, nós temos um curso de eletricista instalador com certificado, apostila, grupo do WhatsApp para os alunos e o melhor de tudo, você não fica na mão porque a gente ensina realmente aquilo que é certo. Estou deixando todas as informações aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.